E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito importante de início, tá? Primeiramente que eu quero conversar com vocês sobre youtubers Antes de começar esse vídeo eu vou tentar fazer o seguinte, galera Tem muita gente que sabe que, ou se você não sabe, o DNX abriu uma team de youtubers há um tempo atrás, tá galera? Que chamava Dalitim E a gente manteve uma frequência de vários youtubers gravando com o DNX Eu gravando com eles Então galera, eu tô abrindo uma oportunidade de vocês youtubers tá gravando com o DNX, rapaziada Então se você conhece um youtuber aí que grava vídeos, que tá dedicado, tá empenhado Manda ele vir cá no canal, manda o canal pra ele Manda ele me chamar no Instagram, arroba DNX, dá 160, underline dá 160, tá? Pode me chamar, vamos conversar A gente tá abrindo umas parcerias aí pra vocês, galera E isso aí vai ser muito top pra vocês mesmos Que vai ter vários novos conteúdos, sorteios de faca, rapaziada Pra quem foi youtuber aí, vocês vão entender Vocês vão ver coisas novas aqui no canal do NCCSGO, tá bom? Bom galera, então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou aqui dentro do K-Drop com 0, 0, 0, 0, 0, saldo, rapaziada Pra quê? Pra gente ganhar skins de graça Se você não sabe, o K-Drop dá skins totalmente de graça E eu vou explicar como você faz isso Primeiramente, rapaziada, vocês tem que clicar no link da descrição Que só de você clicar no link da descrição Você vai ser direcionado para o site E vai estar utilizando o promo-code DNXSGO automaticamente E ganhando quase 0,85 centavos de dólar Para você estar abrindo caixas aqui dentro do site Lembrando que só de você ganhar esse saldo já é legal 5 reais de graça, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Se caso você não clicar pelo link Você pode vir pelo próprio site, normal O UKDrop.com Logar na sua Steam, tudo certinho E utilizar o promo-code DNXSGO Você vai ganhar 5% de bom no seu depósito Quando você depósito, você vai ganhar gold de graça Que é essa moedinha aqui que a gente tem 8 mil e pouquinho Você vai ganhar também Além do gold, você vai ganhar bônus de fábrica do evento Que tem todo mês, tem um evento diferente Nós estamos em um evento elemental O ar é muito top esses eventos aqui Que o UKDrop faz Eu nunca vi algo tão legal do jeito que ele faz aqui, tá, guys? E agora eu vou ensinar vocês como ganhar caixas de graça, tá bom, rapaziada? Quando você clica aqui para vir no seu preview, rapaziada Quer ver, ó? É minha conta Ouro grátis, rapaziada Você vem nessa parte aqui E você vai ver que tem várias opções Adicionar endereço de e-mail, tá? Aí você vem join, telegram Juntar seu servidor de Discord Tem várias tarefinhas para você fazer E tá juntando gold Com esses gold que você juntar Além do saldo que você já vai ganhar Tem a caixa de graça todos os dias, tá, rapaziada? Eu não posso abrir agora porque eu já acabei de abrir Mas você pode abrir caixas todos os dias diária, tá, galera? Lembrando que, mano Se você tiver condição de depositar Eu recomendo você depositar no QDrop Claro, utilizando o Pondentice e Segur para ajudar o canal Porque, mano, né? Não tem porquê você não ajudar o canal Você vai ganhar 5% de bônus E também você vai ganhar muitos benefícios Além disso, você vai participar em breve De um sorteio de uma faca Que eu vou estar fazendo aqui no canal Vocês vão ver Acompanha o canal aí Vocês vão ficar biruta quando vocês verem, mano Tá bom? Galera, vamos clicar aqui Nesse símbolozinho de moedas E aqui tem várias caixas de gold, tá, galera? Que é o gold que eu vim acumulando Para trazer esse vídeo para vocês Cara, eu vou abrir caixas mais baratas Vou abrir essa de 600 aqui Para ver se a gente consegue pegar muitas skins, tá, galera? Não há skins, assim, top da top Mas é umas skins legais, mano Que dá para você ganhar aqui, ó SG5 Dream Não é ruim É uma scout muito bonita Veio o fio de tertio ainda Então tá bom Vamos lá para abrir mais uma Tá, rapaziada? Vamos ver se vai dar um profit Também a gente pode utilizar o upgrade Para estar aprofitando mais ainda SSG553 Não está ruim também, não Factory New ainda Veio bem Eu vou abrir duas, guys Para a gente conseguir um profit melhor Dois Espero que dê um item legalzinho, mano A gente podia ganhar um item topzinho Para esse vídeo, né? Opa Mano, as skins é legais As skins aqui que eu estou pegando É legais, mano, né? Vamos abrir quatro, galera Quatro dessas Dois mil e pouquinho, mano Vamos abrir quatro dela Vamos ver se vai dar um profit Mais interessante Tá, ok Veio uma WP Veio uma Scout Veio uma SG de novo E uma Desert Eagle A gente está montando um inventáriozinho Vamos abrir de novo Mais quatro, tá? E ainda a gente vai ficar Com um pouquinho de saldo ainda, tá, rapaziada? Ok Veio mais uma Desert Eagle Um M4 Beleza, dois dólares Será que dá para a gente abrir de novo? Não dá A gente tem mil e trezentos só Acho que dá para abrir duas, galera Duas para a gente finalizar Deixa eu ver Duas para a gente finalizar Vamos ver quais os skins que a gente vai ganhar A gente pode ganhar um skin top agora, hein, cara Ok Beleza Acho que essa aqui paga bem, hein, galera Noventa e um E mais uma Digo, rapaziada Agora vamos vir aqui no upgrade Vamos ver quantos que a gente já ganhou de skins de graça aqui, tá, galera? Vamos selecionar Essas skins mais caras aqui Eu já selecionei para pegar Então não conta muito Deixa eu ver aqui quantos Essas aqui está valendo, rapaziada Nós temos seis dólares que a gente ganhou totalmente de graça, rapaziada A gente pode fazer o upgrade, né? E a gente pode sacar também Mas o que eu vou fazer? A gente tem uma Digo legal Eu vou deixar a Digo Nós temos duas SG Vou colocar a Battle Scare Nós temos duas Digo Essa Digo eu já vou manter, tá? Duas MP MP250, né? Duas SG Três SG Vou colocar as SG aqui E temos também três M Essa Digo também vai, tá? Dois dólares Boquinho Ok E agora, galera Eu vou buscar uma K47 Para o DN, mano Vamos ver se a gente consegue uma casinha legal É... Field Tester Nossa, se a gente pegasse uma dessa aqui, mano É sonho, viu, cara? É sonho Plant Disruptora Com pouco saldozinha Desse jeito A gente tem M4 A gente tem Five in 7 Vou colocar essa Five in 7 na jogada, mano Porque ela não vou utilizar muito Essa P250 também eu acho que vou pôr na jogada 49%, vai É muita fé E vamos lá, rapaziada 3, 2, 1 Já foi Já foi Já tá valendo Ai, mano Perdemos, rapaziada Devia a gente ter arriscado com menos, né, galera? A gente ficou com pouco saldo aqui Mas a gente tem uma M4 A gente tem uma Digo A gente tem uma SG Mano, a gente tem quase Um mini inventário Depois a gente pode tentar Eu vou tentar pegar Uma casinha com essa WP agora, velho Na boa Toma, velho Vai, 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 vai Boa, rapaziada Pegamos uma AK Uma AK melhor que a WP Vamos ser sinceros, velho Pegamos uma AKzinha aqui Então temos aquela Minimal Weed Uma M4 Temos uma Digo Temos uma Scout Uma SG Temos um inventáriozinho Mais ou menos legal Essa luva aqui, galera Essa faca aqui Foi do último vídeo Pra mim pegar Tá bom, rapaziada? Então não conta muito, não Eu tava com zero saldo E ganhei todo esse saldo aí Um inventáriozinho Mais ou menos Mais ou menos Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês gostaram Deixa o like, se inscreva no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau Comenta aí o que você achou Sobre o vídeo E sobre o site também Tá bom? Tchau Tchau